Um dos magos mais poderosos desse mundo cumpre uma elfa, porque ele se apaixonou à primeira vista. Mas o problema é que ele não sabe como interagir com ela. Então galera, muito obrigado pelos 510 mil inscritos. Cara, vocês são incríveis e estão dando uma moral gigantesca pra esse canal. Muito obrigado mesmo. E antes que eu esqueça, deixa aquele like, se inscreve e vamos que vamos rumo aos 600 mil. E vamos continuar com essa série. Se você tá gostando da série da elfinha mais braba que estamos tendo, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo. Perdi na parte 4, porque a gente tá bem avançado e a história só melhora. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E no começo de tudo um feiticeiro tenta colocar uma runa na mão de Zagan. Porém muito sangue aparece na cena. Então ele acaba acordando do seu pesadelo. E Neff fala pra ele que preparou seu café da manhã. Nisso ele pergunta se ela esteve esperando ele acordar esse tempo todo. E Neff explica que estava apenas o encarando, vendo ele dormir. Então ele se levanta e finalmente consegue fazer uma saudação decente a ela, dando bom dia para a garota. E ao chegar na cozinha, Zagan se surpreende com o co-organizado. Neff deixou o local. E além disso, ele nota que a garota lhe preparou uma bela refeição. E ao ouvir esses elogios, a garota começa a balançar suas orelhas, dando a entender que ela está feliz com as palavras dele. E ao sentar na mesa, o Zagan pede para que os dois comam juntos. Porém Neff explica que só preparou o suficiente para ele comer sozinho. Nisso ele pergunta se ela iria pular o café da manhã. E a garota diz que apenas esqueceu de preparar a sua parte. Então o Zagan sugere que eles dividam a comida. Mas Neff lembra que só tem uma cadeira à mesa. Nisso ele dá a ideia dela sentar em seu colo. Mas logo a dizer isso, ele nota que falou algo muito sugestivo. E Neff, por sua vez, afirma que jamais faria algo tão rude. No entanto, Zagan segue firme em sua ideia. Ele diz que ela pode sentar em sua perna. Mas internamente, ele volta a se sentir mal. E acredita que não deveria estar insistindo tanto. Porém Neff obedece e sente em seu colo. Então Zagan manda tomar cuidado para não se esquecer de fazer a sua comida na próxima vez. E durante a refeição, ela tenta servir a comida na boca dele. E Zagan anota que tanto a sopa quanto o clima por ali estão bem quentes. E dias após isso, Neff encontra seu médico estudando algo. Então ela demonstra interesse pelo que ele está estudando. Nisso Zagan afirma que está lendo um livro de feitiçaria, como de costume. E ao ouvir isso, Neff diz não entender exatamente o que aqueles desenhos significam. Pois ela não é capaz de usar magia. Nisso Zagan fica confuso. Afinal, a garota possui uma qualidade de mana muito superior à média. E para explicar melhor o funcionamento da magia. Zagan explica que cada um daqueles símbolos exercem certos poderes. E como esses desenhos são muito misteriosos, há um debate sobre eles representarem o idioma dos deuses. Ou ser o emblema de um pacto com demônios. Dito isso, ele faz um desenho básico de feitiçaria. Denominado como Círculo Mágico. E essa figura em questão é responsável por criar relâmpagos. E ao canalizar a mana e a imagem do círculo, Zagan consegue criar um raio fraco. E para aumentar mais a potência dessa magia, eles precisam acrescentar mais símbolos. Nisso ele faz esse teste na prática. Em seguida, um raio maior toma conta do Círculo Mágico. E assim, Zagan explica que o Círculo se faz necessário. Caso contrário, outros magos podem tomar a sua magia. E no meio da explicação, o Nef nota que ele só acrescentou símbolos na parte externa do Círculo. Então, ela pergunta se é possível fazer isso na parte de dentro do Círculo. E ao ver essa pergunta tão pertinente, Zagan lhe dá uma resposta vaga. Afinal, isso é algo quase impossível. Pois requer que um Círculo Mágico seja feito dentro de um já completo. Ao fazer isso, o fluxo de mana é interrompido. Fazendo com que os feitiços funcionem mal e fiquem descontrolados. No entanto, se o mago em questão for capaz de administrar seu fluxo de mana, e isso é algo possível de ser feito. E então, Nef nota que é possível substituir a feitiçaria de outra pessoa. E Zagan complementa a dedução dela, dizendo que esse mago em questão estaria a salvo de qualquer feitiçaria. Afinal, pessoas assim são capazes de se alimentarem de todos os tipos de ataques mágicos. Em outras palavras, esse seria o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos. Porém, Zagan deixa claro que isso é apenas uma teoria. Afinal, se fosse tão fácil fazer isso, todos os magos teriam conseguido tal proeza. E além do mais, ninguém estuda esse fenômeno com uma seriedade genuína. E isso, Nef afirma que já pôde compreender um pouco sobre a teoria da feitiçaria. E então, ela pergunta se já é capaz de usá-la agora. Nisso, Zagan confirma que sim, pois entender a feitiçaria tem correlação direta com o poder. E é justamente por isso que os magos montam truques e armadilhas para que esse conhecimento nunca seja roubado. Então, ele a manda tomar cuidado ao tocar em qualquer coisa daquela sala. Nisso, a garota começa a se preocupar, mas Zagan diz que estava apenas brincando com ela, pois ele já alterou todas as armadilhas para evitar que elas acionem acidentalmente. Mas ao reparar melhor nela, ele nota que a garota aparenta ter gostado daquela conversa sobre magia, pois as orelhas dela estão balançando sem parar. Nisso, ela afirma que é essa a primeira vez que ele fala tanto com ela. E Zagan, por sua vez, explica que a feitiçaria é a sua especialidade, portanto é natural, que ele não para de falar quando o assunto for esse. Nisso, a garota pergunta qual é o objetivo dele usando esses poderes tão incríveis. E ouvir tal pergunta, Zagan fica sem resposta, pois ele nunca pensou sobre isso antes. Então, ele deduz que usa magia apenas para sobreviver, pois quando ele era pequeno, Zagan não tinha dinheiro e nem onde morar. E por conta disso, acabava roubando para sobreviver. Mas, num certo dia, ele foi capturado por um feiticeiro, que queria usá-lo como parte de um sacrifício. Porém, Zagan conseguiu virar o jogo a seu favor antes de ser morto. Mas, ainda assim, isso serviu para lhe mostrar que ele deveria ficar mais forte. Caso contrário, ele poderia acabar morto na próxima. E, embora ele ache seu objetivo um tanto banal, Zagan afirma que essa é a sua real motivação para estudar magia. E seu objetivo final é alcançar a imortalidade. E, no meio da conversa, Zagan sente a presença de certas pessoas em seu castelo. Então, ele pede para Neff preparar o jantar enquanto ele os recebe. Nisse, ela pergunta quantas pessoas serão. E Zagan manda preparar comida apenas para dois. Afinal, esses viajantes partirão logo mais. Enquanto isso, os guardas lá de fora informam que o responsável pelo sequestro recente está escondido próximo ao local em que eles estão. Mas, conforme eles andam, mais eles se sentem perdidos. Então, a garota é deduz que age uma barreira protetora de feitiçaria no local, que os impede de avançar. Nisse, ela saca sua espada e corta a barreira. Em seguida, Zagan vai até a frente do castelo para recepcioná-los. Ao analisar como aquela espada rompeu a sua barreira, Zagan D2 quer ser uma das 12 lâminas sagradas que dizem ter matado o Senhor dos Demônios. Portanto, esse objeto simboliza a força da igreja. E ver uma jovem punhando essa espada o deixa um tanto intrigado. Nisse, ele repara melhor na garota e lembra que já deixou fugir a salva uma vez, pois ele não sabia que ela era, na verdade, uma cavaleira angelical. Então, ele tenta acabar com a luta o mais rápido possível, pois ele tem coisas importantes a fazer. Mas, ao atacar a garota com sua magia de trovão, um dos tanques a protege com seu escudo. Nisso, Zagan nota que aquele escudo ungido, de fato, tem uma resistência impressionante, enquanto as guardas lhes decidem deixar o resto da luta nas mãos dos Cavaleiros Celestes. Nisso, o tanque parte para cima do feiticeiro, mas Zagan o derrota facilmente com um golpe. Em seguida, o outro cavaleiro tenta atacá-lo, mas, novamente, ele é jogado ao chão. Nisso, Zagan manda a Chessley ficar onde está, pois se ela vir para cima, ele pode esmagar a cabeça do cavaleiro e o piscar de olhos. E, ouvindo isso, a garota interpreta errado. Então, Zagan afirma que não tem interesse em matá-los, pois se eles sobreviverem, eles poderão contar o terror que passaram ao lutar contra o feiticeiro Zagan. E, espalhando medo para todos, ele se sentirá ainda mais respeitado. E, além disso, ele acredita que começar a empilhar corpos pela casa iria assustar Neff. Nisso, Chessley nota que ele não está disposto a matar o refém, e afirma que irá seguir a exordem de seu comandante, matando o feiticeiro Zagan. Então, ela destrói o círculo mágico dele com sua espada. Porém, Zagan nota que ela está se apoiando quase 100% apenas na bênção de sua espada, afinal, ela não possui tanta força. Então, ele segue apenas revidando o ataque, e explica que não consegue bater em mulheres tão facilmente, ainda mais se elas aparentam possuir a mesma idade de Neff. E, ouvindo isso, Chessley fica sem entender nada, e pergunta por que um cara como ele sujou as mãos com o feitiçaria. E Zagan responde que a feitiçaria não é nenhum crime, porém, ela afirma que a existência da feitiçaria por si só já é maligna, afinal, ela faz com que as pessoas sejam oprimidas. Nisso, ele alembra que ela também tem o poder opressor ao seu lado, que ela usa para subjugar os feiticeiros mais fracos do que ela. E, ao ser refutada, Chessley decide apenas voltar a atacar. Então, Zagan continua a explicação e informa que há muitas pessoas que usam a magia apenas para sobreviver. E como Chessley e a igreja estão sempre atrás de feitiçários, ele afirma que ela não tem moral para falar de justiça, e, de repente, ela consegue arremessá-lo para longe com a sua espada pela primeira vez. Então, Zagan nota que a garota estava apenas segurando esse tempo todo. Nisso, ele decide que terá que matá-la, mas antes de colocar esse plano em ação, Chessley pede para eles fingirem que Zagan foi morto por ela, pois isso fará com que a igreja pare de persegui-lo. Mas, além disso, ela sugere que ele largue a magia e passe a viver como uma pessoa comum. Mas, ouvir isso, Zagan fica sem acreditar nela. Então, Chessley explica que viu um olhar de compaixão nele. Isso enquanto Zagan lutava com seus cavaleiros. Além disso, ela quer compensá-lo por ele e tê-la salvado naquele outro dia. Nisso, Zagan explica que um cavaleiro angélico jamais pode estar ao lado de um feiticeiro, pois isso seria um crime grave. Portanto, Chessley está arriscando muito ele fazer essa oferta. No entanto, ele sente que o correto é recusar, pois se ele fugir, isso significa que Neve será atacada. E, por falar na garota, ela sai do castelo e um dos cavaleiros nota a aliada do feiticeiro e decide atacá-la. Mas, Zagan entra no meio do golpe, sendo atingido no lugar dela. E, ao ver seu mestre ferido, Neve se irrita e usa uma magia para prender o cavaleiro com a raiz das árvores ao redor. Nisso, Zagan impede de matar o sujeito, dizendo que ela já fez o bastante. Se depararem com o tamanho e o poder da garota, os cavaleiros angélicos simplesmente fogem. Enquanto a Neve, Zagan se lembra que, ela havia dito, ser incapaz de usar feitiçaria. Porém, ela afirma que o que usou não foi feitiçaria. Então, ele diz não se importar com o poder que ela usa, pois ele está satisfeito com o Neve do jeito que ela é. E, ao falarem mais um pouco sobre o poder dela, Zagan afirma que nunca tinha visto esse poder antes. Portanto, ele apenas estava curioso sobre esse poder. Então, a garota informa que esse poder é conhecido como misticismo. E, ao ouvir isso, Zagan nota que ela está falando de um poder diferente da feitiçaria, pois o misticismo se trata de um poder milagroso que pode surgir quando uma pessoa o deseja. Nisso, Neve explica que ela só pode usar esse poder por ser uma criança amaldiçoada. E, por conta disso, ela foi repudiada por essa habilidade. E, seguindo mais adiante seu relato, a garota conta sobre o dia em que sua aldeia foi atacada. Então, os aldeões pediram para ela protegi-los usando sua magia. Mas, ao se sentir pressionada, ela acabou travando e não pôde ajudar ninguém. Então, os invasores conseguiram capturá-la. E, já o restante da aldeia, eles optaram por fugir do local. Mas, muitos deles acabaram mortos. E, embora essa história seja triste, Neve acreditava que eles tiveram o que mereciam. Afinal, todos da aldeia sempre trataram ela mal. Por conta de sua maldição. Mas, ao pensar sobre esse assunto de cabeça fria, ela percebeu que acabou sentindo emoções erradas diante desse fato. E, por conta disso, ela passou a suprimir as suas emoções. Nisso, Neve se desculpa com Zagan. Pois acredita que ele tenha ficado desapontado em ouvir essas coisas vindo dela. No entanto, ele afirma que teria matado tanto os invasores quanto os aldeões. Mas, ainda assim, ela se sente mal. E acredita que não pode ser perdoada pelo que fez. Então, Zagan lembra que as pessoas da aldeia estão mortas. Portanto, ela não precisa se preocupar com o perdão de ninguém. E, além disso, ele a incentiva a buscar mais pelo poder. Afinal, isso não a tornará uma pessoa má. E, de qualquer forma, ele também já foi chamado de maligno muitas vezes. Nisso, ele se lembra de quando salvou uma mulher do ataque de bandidos. E aconselhou a garota a ser mais forte. Pois assim, ela poderá garantir melhor a sua sobrevivência. Mas, ao ouvir isso, a garota simplesmente bateu o pé. Dizendo que as pessoas fracas também têm o direito de viver. Então, Zagan anota que essa garota, possivelmente, cresceu muito mimada e tendo acesso a tudo. E, por conta disso, ela acabou ficando fraca. Por não precisar usar a sua força para nada. Diferente dela, Zagan decidiu buscar a força a todo custo. Mas, assim como a garota disse, ele realmente não conquistou nada apenas com a força. E, então, ele vai até Neve pedindo para ela não fazer essa expressão. Afinal, ele já disse que precisava dela. E, então, ela pergunta se tem permissão para continuar ali. E ele fala que sim. Afinal, depois da comida que ela fez para ele, ele já não consegue se imaginar sem viver com ela. E, então, a garota começa a chorar completamente emocionada. E que coisa bonita. Terceiro episódio, ele falando que não consegue mais viver sem ela. Cara, na moral, isso daqui está absoluto cinema. Cara, muito bom, muito bom, de verdade. E eu espero que tenha a parte 4. E que continue ficando melhor e melhor ainda. Deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo. Parte 4, para eu continuar trazendo cada vez mais desse vídeo aqui no canal. Então, galera, vamos que vamos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.